Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelo carinho também, então hoje eu tô gravando um vídeo assim, né, um vlogzinho de SMS, aí onde a gente tinha ido no shopping, 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 o que acontece, né, a gente sempre esquece de gravar algumas partes, aí eu não gravei todas as partes assim, mas enfim, quando eu lembrava de gravar, eu gravava, aí eu ajeito do meu relógio, 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 relógio que vocês ajudam ao reinaldo 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 também reinaldo muito obrigada por ver o canal de verdade vale muito e olha eu fazendo asna e aí e aí e aí e aí no shopping, esperando a pizza e vindo aí, logo depois, colocando, servindo, e olha eu aí, ajeitando a máscara para comer, qual é o lado mesmo? é isso, agora eu estou comendo essa pizza, mas deixa eu mostrar para vocês, que delícia, bem que não está fazendo som, original de Maticas, enfim, ali na minha frente, na minha frente, está vendo que eu estou gravando, com aquela tique, está delicioso, do nada, não lembro o que aconteceu, quando eu, que eu estou com ela, mas enfim, lembrei, lembrei, refrigerante, 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 refrigerante. Conta se vocês gostam de vídeos assim, de vlog em algum lugar E meu vídeo ficou muito longo né, não sei porque eu gravei vídeo comendo o barulho, não sou de uma dica, não sei, até mesmo pra que nem todo mundo goste Mas aproveitem as barulhinhas que eu to fazendo, me vendo comer, meu deus do céu Que gostoso, gostoso, gostoso Bem gostoso, bem chique Essa menina come demais, foi educada, eu tentando acabar a pizza rápido, tava tentando acabar bem rápido Não esquece de deixar o like, o like se você gostou, é claro Agora gente, me conta como vocês gostam de eu filmando Como, de que parte vocês gostam do filme fazendo, mostrando o que né, shopping, shopping, shopping Binge e disease Binge e disease Binge marched, называется Muito bom, muito bom Perfeito, perfeito, perfeito Eu acho que tá acabando, não sei se tá acabando esse vídeo, meu Deus Achei que ficou muito, é louco Gente, desculpa se você não gosta de som de medicação E desculpa se você ainda tiver aqui, porque se a gente ainda gosta de sair na hora Enfim, eu pelo menos que eu não gosto de açaí Mas eu gosto só de medicação, medicação Mas como eu tô comendo aí nesse exato momento Eu tenho que fazer com somzinho, né, não sei De medicação, tá bem, não sei Comendo Olha que fofinha Bem, essa parte aí é a parte que a gente acabou de tomar sorvete Eu esqueci de filmar, porque o celular tava com o meu noivo Que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, que ele Enfim, aí foi mesmo quase perdendo o sapato, né Enfim, a gente ia embora pra casa Casa, 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 casa Ah, não quero ir embora, não quero ir embora Mas eles me, que ele, 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 que Aí tá meu ribão do meu lado, tá muito escuro dentro, nem tem graça pra filmar Mas enfim né, não esquece do seu like se você gosta de vídeos assim né Mas é claro que os seus preferidos não são esses, mas se você gosta também assim E tu hi-bora E tu hii-bora Tia hi-bora Bóóói como a noite é linda 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 noite a noite 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 em Manaus 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 Chegando brincadeira não tá chegando é um pouco longe enfim eu parei de filmar mas fiquem agora com esses maravilhosos que é uma collab que vai ter que vai que vai que vai que vai Relaxe, relaxe, bloquee, bloquee, bloquee. Pincere, bloquee, 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 bloquee. Pincere, bloquee, bloquee, bloquee. Hoje é um dia especial, mas não sei pra que é. Deixa eu tentar lembrar. Ah, lembrei. Hoje está... Eu quero aqui o Victor Souza. Eu quero parabenizar a minha amiga Brunhia, 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 Brunhia. Hoje é o dia dela. Meus parabéns, Brunhia. Que você tenha muitos anos de vida e que você tenha bastante sucesso aqui no YouTube. Preparando a Brunhia pro seu próprio aniversário. Meus parabéns, Brunhia. E que venha muito, muito mais aniversário, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E que você cresça cada vez mais na sua vida financeira, sua vida... Seus trabalhos que você está fazendo aqui no YouTube. Agora, pra terminar o vídeo, eu vou cantar meus parabéns pra Brunhia. Vai. Parabéns pra Brunhia. Eu vou gostar melhor com as duas coisas. fabricou... ox AT tranquilo. Mex SIMD Tchau, tchau. Tchau, tchau.